O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Aplausos É dado o apito inicial. O jogo começa. Então, Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Menos alguns brasileiros, o que infelizmente não acontece, mas dentro da área, compre o jogo melhor do que o Thiago Zou. Com certeza, com certeza. É o terror dos atacantes. Ele saiu! Defendeu! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Batalha! Gol! Uma cacetada de longe! Uma finalização espetacular! Incrível! O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Samuel Xavier. Jogou na frente para ver o que dá. Bem, recuperou a bola. A posição é boa. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão... Meu Deus! A batida! Exagerou ali. Tem que fazer as coisas mais simples. O goleiro foi bem. E assim, bolaço com a cobertura. Procurou alguém ali na frente. Metida de bola ali para o companheiro. Lançamento por entre a defesa. Passou pela defesa. Vem a batida! Gol! E que golaço! Um golaço que merece placa! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Colocou e fez o golaço. Não tem coisa mais bonita no futebol que um jogador de categoria, de elegância e inteligência. É para aplaudir em peça a jogar. Estamos agora com 2x0 no placar. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele... Lá vem a bola! Defendeu bem o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Passe para frente. Que maravilhoso gol! De novo! Gol! Para quem achava que não haveria mais emoção, no finalzinho do primeiro tempo, saiu o gol. Sobrou no bate-rebate, ele não pensou duas vezes. Bola para o gol. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o braço. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de novo. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É a hora para buscar um empate. Final do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2 a 1. Placar final deste primeiro tempo. Samuel Xavier. Está certo. Manter a posse de bola do jeito que está é bom. Mas também tem que atacar, hein? Bola fora de campo. Samuel Xavier. Bola enfiada entre a marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Cortou com a pontinha da chuteira. E recebe Ganso. Correu para receber a bola enfiada. Mas não deu tempo para finalizar. Ó a batalha. Perdeu. Contra o atacar não é crime, não. É uma bela estratégia. Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Samuel Xavier. O time tem a posse de bola ali na intermediária. Mas nada de atacar. Fez o lançamento para frente. Alcanço. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira. Nesse caso, eu fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurano? Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez, eu acompanho o relator. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Rul. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E ele aparece para o corte. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Passe pelo alto. Passe pelo alto. A batida. Gol! Que categoria, hein? Tudo igual no placar. Quem diria, hein? Empataram a disputa nos últimos minutos. E o juiz marca a falta. Batalha. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Guilherme Arana. O Atlético Mineiro vai tentar aprontar no finalzinho, hein? Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Olha, é um jogo equilibrado. E no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto